Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça reconhece como cumprida obrigação de comparecer em juízo suspensa durante a pandemia. Os ministros da sexta turma do STJ reconheceram como cumprida a obrigação de um condenado no regime aberto de se apresentar mensalmente em juízo no período em que essa exigência esteve suspensa como medida de prevenção a covid-19. A decisão levou em conta o fato dele ter cumprido todas as demais condições que lhe foram impostas na condenação. O magistrado de primeiro grau considerou o cumprimento da obrigação após o Conselho Nacional de Justiça recomendar que as pessoas em regime aberto fossem dispensadas temporariamente do dever de apresentação regular em juízo. No entanto, o Ministério Público recorreu e a decisão foi cassada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A Defensoria Pública do Estado ajuizou então habeas corpus no STJ a favor do condenado. A relatora, ministra Laurita Vaz, lembrou que a suspensão do dever de apresentação mensal em juízo ocorreu em função da pandemia, circunstância alheia à vontade do condenado. A ministra destacou ainda o fato dele ter cumprido todas as demais condições do regime aberto, permanecendo sujeito a sanções relativas a eventual descumprimento, o que, de acordo com a relatora, reforça a necessidade de se reconhecer o tempo de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida. A sexta turma seguiu o voto da relatora e concedeu ordem de habeas corpus para reformar a córdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A segunda turma seguiu o voto da relatora e concedeu ordem de habeas corpus no STJ. A segunda turma seguiu o voto da relatora e concedeu ordem de habeas corpus no STJ. A segunda turma seguiu o voto da relatora e concedeu ordem de habeas corpus no STJ. A segunda turma seguiu o voto da relatora e concedeu ordem de habeas corpus no STJ. A segunda turma seguiu o voto da relatora e concedeu ordem de habeas corpus no STJ.